Chegando aqui meu Uber oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim eu sou o Rodrigo do canal viajante no mundo tô chegando aqui no aeroporto de Viracopos em Campinas tô indo voar para Joinville cidade catarinense que fica a três horas de Florianópolis vou voar com a Azul então acompanha comigo nesse vídeo vou mostrar toda essa viagem até lá não esqueçam aí de curtir o vídeo se inscrever no canal para quem não é inscrito e vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sempre mostro os voos nos aeroportos que eu passo então para não perder o costume vamos lá ó as partidas aqui de de Viracopos tem para Belo Horizonte Rio de Janeiro agora na parte da manhã Brasília Presidente Prudente Porto Alegre Goiânia Vitória Manaus Belém Brasília Florianópolis Navegantes Recife Campo Grande Belo Horizonte Foz do Iguaçu Curitiba Maringá Uberlândia Cuiabá Rio de Janeiro Teresina São José do Rio Preto o meu voo ali para Joinville é umas 9 e 5 da manhã voo 4083 tem bastante voos hoje aqui para várias cidades do Brasil partindo só nessa parte da manhã agora são 745 da manhã e olha que legal para quem tá aqui no aeroporto uma conexão longa e quiser às vezes repousar dormir um pouco tomar um banho ó em Viracopos ponte como hospedagem segura aerosleep repouso e banho fica aqui no aeroporto telefone tá ali para quem tiver interesse aqui também tem essa máquina passageiro digital para se informar sobre os voos dúvidas eu tô abrindo aqui ó cuidados ao viajar bagagem sobre oferta e compra de passagens documentos para embarque atraso acessibilidade sobre check-in qualquer dúvida sobre a viagem dá para procurar procurar aqui ó sobre check-in embarque check-in que pode transportar bagagem de mão inspeção de segurança e reclamações atendimento bem bacana e como eu disse antes eu vou voar com azul aqui tá área de check-in já fiz o meu check-in online aqui então é só me dirigir para a área de embarque e também não vou despachar nenhuma mala mala que eu tô levando essa de mão vai comigo na aeronave aqui ó e a área de embarque doméstico e bom dia acabei de passar ali pela inspeção agora vou olhar no meu telão qual o meu portão de embarque para mim dirigir até lá ó para Joinville meu portão C04 embarque próximo aqui na entrada da área de embarque tem a plaquinha com os portões B para entrar aqui à esquerda e o C para seguir reto que é o meu aqui ó bem onde tem a praça de alimentação e ó que legal aqui na área de embarque ó tem essas cabines para dormir é só reservar pela internet aí pode ficar quantas horas quiser cada hora é a partir de 59 e 90 e mostrar o que tá ali ó as cabine são assim ó você tá ali limpando e aí pode ficar quantas horas tiver interesse ó tá aqui ó como funciona se esta box seleciona cabine seleciona o tempo sem a liberação que legal ó para mais informações só acessar aqui o site muito bom quando o aeroporto tem esse tipo de comodidade às vezes a gente tá mais tempo numa conexão tá cansado quer descansar um pouco e ter esse tipo de de serviço é muito legal e eu já fiz alguns vídeos aqui no aeroporto de viracopos quem quiser assistir vou colocar no card aqui em cima e chegando aqui no meu portão 04 agora aguardar para começar o embarque na aeronave e o embarque próximo a minha aeronave já tá aqui no pátio é um Embraer 195 Começou o embarque Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Certinho? Certinho? Obrigado Bom dia, tudo bem? Obrigado Bom dia Sejamos uma ótima viagem Olá, tudo bem? Tudo bem? Mudaram aqui do vento Eu tenho muito amigos Inclusive, ela se apresentou a minha irmã e o meu filho Que mora aí na cidade de Oliveira, que é daí E tem o pai e a mãe da minha irmã E tem o que eu i Finally O parque é cerrado Nós somos muito bem vindos a bordo No voo azul 4083 condestina a Joinville O nosso tempo para a家 de Joinville é de 50 minutos Tempo em volta está bom Na região de Joinville, temos Chувalé Temperaturas de 19 graus Próximos do nosso pozo Estamos em volta novamente para o horário definitivo no bolso e a metrologia lá em frente. Gostaria de compartilhar com vocês a informação de que as ultras portam gratuitamente a vacina para o combate do coronavírus para todas as regiões do Brasil. Pessoal obrigado, um pouco a todos, daqui a pouco conversamos novamente. Comissária líder no voo de hoje, junto com a Paulette e a Marcela, fazemos parte de depolação dos comandantes Douglas Guardiola e Rodrigo Ferraz. Apresentamos as boas-vindas. A borda do nosso voo 4083 com destino a Jainville e demais conexões em parceria com a TAB United. A partir deste momento, seus celulares e demais equipamentos eletrônicos devem ser colocados em modo avião. Peço também que a Félix assina de segurança, retorne, encosta sua poltrona para a posição vertical e feche traga a mesinha à sua frente. Com mais responsáveis pelo seu conforto e segurança durante esta viagem, pedimos mais um minuto da atenção de todos aos procedimentos que apresentaremos. Pela atenção obrigada a todos um excelente voo. Luzes e sinalizadoras no piso e no teto indicarão caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, cobre janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima lembrando que ela poderá estar atrás de você. E se for necessário uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. E em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cai no compartimento acima do seu assento. Imediatamente puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre boca e nariz e fixe a gatilha elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. E lembre-se de remover a máscara de proteção antes de utilizar a máscara de oxigênio do avião. Se um bolso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire-o e o leve para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão, com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. E em caso de emergência, aceitam vigorosamente todas as instruções dos tripulantes. E ressaltamos a obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o nosso voo. Por favor, mantenham a máscara sobre o nariz e a boca. Essa tripulação deseja a todos uma ótima viagem. Estamos em Valhosa, em dizer que a Azul está transportando a vacina contra a Covid-19 aprovada pela Anvisa. E suas partes do nosso compromisso de ajudar o Brasil e garantir as noves de todos nós. Ressaltamos ainda a obrigatoriedade sobre o uso da máscara durante todo o nosso voo. A máscara deve ser mantida sobre boca e nariz. A menos por menos de todas as conditionsos. A menos de todas as coisas do nosso ciclo. A menos de todas as coisas do nosso camo. Vamos lá. 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 Vamos lá.